Olá, meu amigo, minha amiga. Telespectadores da Rede de TV Mais, está começando mais uma edição do Plantão de Notícias. E você vai acompanhar conosco. STF retoma julgamento em fevereiro com pautas polêmicas. E o governo encerra o ano de 2023 com déficit privário de R$ 230,5 bilhões. Javier Milley recua em projeto de reformas econômicas. Carlos Bolsonaro é alvo de investigação da Polícia Federal sobre esquema de espionagem ilegal da BIM. Vocês vão acompanhar com a gente toda a polêmica que gerou repercussão internacional e muita polêmica nas redes sociais. E vocês vão acompanhar também as notícias locais, os esportes e a condição de tempo e temperatura na região sudeste. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. Depois de mais de 40 dias em recesso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, retomam o julgamento na próxima quinta-feira, dia 1º. As pautas do Tribunal para o mês de fevereiro incluem temas polêmicos como chamada a revisão da vida toda que pode alterar os valores das aposentadorias e a obrigatoriedade do regime de separação de bens de casamentos de pessoas com mais de 70 anos. Acompanhe. A abertura do ano judiciário contará com uma solenidade que vai reunir membros dos três poderes. Logo depois, acontece a primeira sessão de julgamento de 2024. Somente em fevereiro, há seis sessões marcadas. Na primeira delas, está o processo que questiona a obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento de pessoas com mais de 70 anos, assim como em uniões estáveis. O caso começou a ser discutido no ano passado e a tese, se aprovada, será de repercussão geral, valendo para todas as situações semelhantes. Outra ação prevista para ser retomada é a que trata da chamada revisão da vida toda do INSS. A medida é um recálculo do valor da aposentadoria que poderá elevar os valores dos benefícios. Durante o próximo mês, os ministros deverão analisar ainda ações da pauta verde que cobram medidas do governo federal de combate ao desmatamento na Amazônia e no Pantanal, além de recursos sobre a validade de provas em processos criminais. Há ainda três ações que questionam poderes de investigação criminal do Ministério Público. No plenário virtual, mais de 600 processos aguardam para entrar em pauta. Um deles trata sobre benefícios fiscais para produtos agrotóxicos. Ainda há previsão para retomar a análise das denúncias da Procuradoria-Geral da República por participação dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. No dia 22 de fevereiro, acontece a posse de Flávio Dino como ministro do STF. Ele assume a vaga aberta pela aposentadoria da ministra Rosa Weber. O governo federal encerrou o ano de 2023 com déficit primário de R$ 230,5 bilhões, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional. Esse é o segundo maior déficit primário da história, atrás apenas do registrado em 2020, que foi durante a pandemia da Covid-19. Os números foram divulgados nesta entrevista do Tesouro Nacional à imprensa em Brasília. Os mais de R$ 230 bilhões de déficit primário são o equivalente a mais de 2% do PIB. Os dados levam em conta a Previdência Social, Tesouro Nacional e Banco Central, mas não incluem o pagamento dos juros da dívida pública. Tirado os efeitos de passivos decorrentes do exercício de 2022, estoque de precatórios e a Lei Complementar 201, que é decorrente do acordo do ICMS ou de compensações de FPF e FPM, que são decorrentes de perdas de receitas também por conta de renúncias que aconteceram em 2022, a gente ficaria em 1,08%. Mesmo assim, o déficit primário de 1,08% equivale a quase R$ 120 bilhões, acima da meta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que era de um valor negativo, inferior a R$ 100 bilhões. Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Com tudo somado, o déficit real se aproximou muito do número que eu havia anunciado no dia 12 de janeiro do ano passado. E o governo argentino, liderado pelo presidente Javier Milley, foi obrigado a recuar em um projeto de reformas econômicas, conhecido como Lei Ônibus. O projeto original previa uma série de medidas polêmicas, como a privatização da empresa estatal de petróleo, o aumento de impostos e a reforma de aposentadorias. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o presidente argentino Javier Milley disse que não há plano B para as propostas feitas pelo governo, que incluem a privatização da estatal petrolífera YPF. Não há plano B. Na entrevista, Milley também declarou que os valores-chave do governo são inegociáveis, mas no primeiro embate com o Congresso, foi obrigado a recuar. A Lei Ônibus, como ficou conhecida a megaproposta levada ao Parlamento, foi atropelada. Do projeto original, de 664, restaram 386 artigos, 278 a menos que o anunciado no final do ano passado por Milley. O projeto estava pronto para ser debatido semana passada na Câmara dos Deputados, mas a oposição alertou que rejeitaria mais de 200 artigos do texto legislativo. Os parlamentares sentiram a pressão da paralisação geral na semana passada. Com o meu ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciar o recuo, o capítulo fiscal que incluía aumento de impostos sobre algumas das principais exportações como grãos, o aumento do imposto de renda e a reforma das pensões foi removido. Bom, gente, agora nós vamos acompanhar a polêmica da investigação do Supremo Tribunal comandada por Alexandre Moraes, que investigam o esquema de espionagem que relacionam também a família Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e seu filho Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira, dia 29, a operação para investigar o esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência, conhecida como ABIN. As buscas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da investigação sobre supostas interferências do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos acompanhar. As buscas tiveram como alvo o vereador Carlos Bolsonaro, uma assessora dele, um militar que atuou na Agência Brasileira de Inteligência e uma assessora do então diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal e pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. No momento das buscas, o vereador estava com o pai num barco em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Bolsonaro e o filho Carlos chegaram no imóvel no fim da manhã. No despacho que autorizou a operação, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cita a existência de um núcleo político no suposto esquema de espionagem ilegal na ABIN. A BF investiga se uma organização criminosa na agência teria sido responsável por monitorar, sem ordem judicial, autoridades e outros alvos, além de produzir relatórios que teriam dado apoio a filhos do ex-presidente que estavam sob investigação. O grupo teria usado a ferramenta israelense First Mile para acompanhar a movimentação das pessoas a partir de dados de celular. Foram mais de 60 mil consultas entre fevereiro de 2019 e abril de 2021. De acordo com as investigações, Carlos Bolsonaro recebia informações da ABIN via ramagem. Uma troca de mensagens anexada à decisão de Moraes revela uma pessoa, identificada como assessora do vereador, pedindo uma ajuda à ramagem a respeito de dois inquéritos da Polícia Federal envolvendo o PR, sigla para presidente da República, e três filhos. A conversa ocorreu no início de outubro de 2022, quando Ramagem já não mais dirigia a ABIN. Segundo a PF, os inquéritos citados na mensagem não dizem respeito à família Bolsonaro. Divergência atribuída pelos investigadores a um erro cometido pelos suspeitos. Ainda conforme a PF, a ABIN monitorou ilegalmente um servidor do IBAMA responsável por operações de fiscalização ambiental. E Ramagem teria feito a impressão de um documento com informações sigilosas de inquéritos eleitorais no Rio de Janeiro em fevereiro de 2020. Bom, a partir daí, nas redes sociais, a polêmica notícia de que o ex-presidente teria fugido da operação de barco anunciada pela Globo News, a jornalista Daniela Lima teve que desmentir a fake news em questão de minutos. Acompanhe. Para elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco. de barco de Angra dos Reis. Olha aí, gente, eu acho que a gente tem um som, será, gente? Porque você vê o Bolsonaro sai, a Polícia Federal está saindo também, daqui a pouco o Bolsonaro vai ser acompanhado pelo Carlos. Olha aí, ó. Olha aí, sai o Carlos Bolsonaro, o filho 02, aparentemente tranquilo. Chega o Eduardo. Bolsonaro faz questão de ficar ali do lado de fora, não se escondeu. O filho também não. Já em outra emissora, a Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro explica como foi a operação da Polícia Federal e critica a jornalista Daniela Lima pela fake news. Acompanhe. E quando eu estou aqui, é normal. Por volta de 5, 6 da manhã, eu saio para pensar. Aí volto às 13 horas e continuo aqui descansando. Hoje eu saí por volta das 6 horas e fui para a região conhecida como Ilha Deserta. Eu falo isso para comprovar que lá não tem sinal de telefone. Por volta das 9 e meia, mais ou menos, um advogado meu me ligou, dizendo que estava havendo uma busca e apreensão na casa do meu filho Carlos, na Barra da Tijuca. Bem, comecei a me interar do assunto. Uma hora, aproximadamente, depois, tive a informação que, às 7 e meia da manhã, a PF chegou na minha casa, aqui na Vila Histórica, de helicóptero, ver outra equipe do Rio de Janeiro. as informações que eu tive no momento. Foi exatamente menos de um dia da nossa live de domingo e foi um sucesso pela quantidade de pessoas assistindo, 100 vezes mais que a live do atual mandatário. E para nós foi uma surpresa e as informações chegando enquanto me aproximava aqui. Primeiro, a Daniela Lima da Globo dizendo que foi apreendido um laptop da BIM na casa do Carlos Bolsonaro. Logo depois, a Polícia Federal desmentiu, dizendo que nada da BIM foi apreendido na casa do Carlos Bolsonaro. Pois chegou a notícia da imprensa que com a chegada da PF nós havíamos fugido aqui de Mambucato. Bem, não é verdade isso. A própria Polícia Federal relata que chegou a 7h30 e eu não estava aqui. Eu estava aproximadamente 20 quilômetros daqui, mais de uma hora de barco pescando. Ao longo do caminho do meu trajeto para cá, vim para cá, tive a informação que a Polícia Federal ia apreender todo o material que te telefone, tudo, que estivesse aqui na minha casa, em Mambucato. A busca e apreensão é em cima do Carlos, mas vou na minha casa para fazer uma busca e apreensão para apanhar material de visitas, pessoas conhecidas minhas, algumas autoridades até. Bem, chegando aqui, conversando com o delegado estava aqui, ele sempre tinha contato com alguém, não sei quem era, resolveram não levar o material nosso, até porque levariam o telefone do senador, de um senador da República, Flávio Bolsonaro. e no mandar de busca e apreensão não tinha o nome do Flávio ali, não tinha eu, ninguém mais, estariam comprando mais uma encrenca com o Parlamento Brasileiro. Levaram o do Carlos, os dois telefones que ele tinha, ele trouxe, estava comigo pescando, ele não perdeu o telefone, antes que a Daniela Lima fale que ele jogou o telefone no mar, ele trouxe o telefone para cá, entregou, e também um tablet, um notebook, estão tudo lá com o carro para o celular. E também dispensaram levar meu telefone, o do Eduardo, o deputado federal estava aqui perto, chegou logo depois também, não levaram nada do senador Flávio, bem como de outras pessoas que estavam aqui. Levaram um tablet e um notebook de um assessor meu, de um nome Tércio. Basicamente, foi isso que aconteceu, eu não sei que bicho mordeu o que aconteceu no dia de ontem por parte do relator desse inquérito, porque a live nossa acabou por volta de oito e meia, nove horas, e parece que algo, parece, não tenho certeza, algo desagradou. eu acho que uma coisa que eu falei ali deve ter desagradado o encarregado do inquérito. Quando eu dei uma notícia e não falei nem comparei com o Brasil sobre a Venezuela, onde o Maduro, atual presidente lá, ou o ditador, fez um acordo com a oposição na pessoa da Maria Corina e na pessoa do Né? Estamos ouvindo. Eles iam trabalhar juntos para que as sanções econômicas por parte dos Estados Unidos deixassem cessar. O Maduro teria, nesse momento, que trabalhar por eleições limpas, eleição lá foi semelhante aqui no Brasil, o voto eletrônico. E o Maduro deu a primeira sinalização que estaria trabalhando por eleições transparentes. Bom, gente, nós aqui da Rede TV Mágico gostaríamos de destacar que a notícia precipitada e sem apuração compromete o jornalismo e coloca em xeque a credibilidade das emissoras pela falta de ética profissional. Lamentável. E ainda após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a divulgação dos detalhes da decisão sobre a operação que aconteceu ontem. O documento cita o núcleo político de que teria se beneficiado de informações obtidas ilegalmente. Acompanhe aí, então, o desdobramento de toda essa operação fazendo aí, então, a demonstração pelo Supremo Tribunal de como foi iniciada a operação no Rio de Janeiro. Segundo o documento, a Polícia Federal solicitou investigação em endereços ligados a Carlos Bolsonaro e a outras três pessoas, apontadas como núcleo político do suposto esquema que teria operado dentro da BIM entre 2019 e 2021. O documento da Justiça menciona uma estrutura infiltrada na agência e que a articulação política fica clara no diálogo entre a assessora de Carlos Bolsonaro com a assessora de Alexandre Ramagem. Na conversa, Luciana passa o nome de uma delegada de polícia e identifica a delegacia, número de inquéritos envolvendo o ex-presidente da República e seus três filhos. O pedido destaca ainda que o programa usado para monitorar autoridades teria sido acessado mais de 60 mil vezes, gerando mais de 21 mil registros de localizações. E agora nós vamos às notícias locais com Maurício Aragão, mas antes vocês acompanhem as manchetes das notícias locais das cidades de cobertura da rede de TV+. Inscrições para transporte universitários estão abertas em Guapimirim. Magé também abre inscrições para preparar a jovem. Teresópolis tem vaga para pré-vestibular social e atletas de Rio das Ostras brilham em competição internacional. Segue com você Maurício Aragão, traz os detalhes das manchetes para a gente. E prossegue até sexta-feira, dia 12 de fevereiro, o prazo para o novo cadastro do transporte universitário em Guapimirim. Deve ser feito das oito às dezesseis horas na escola Maximino José Pacheco. Os interessados devem levar carteira de identidade, comprovante da faculdade ou curso, comprovante de residência atualizado e também a grade horária das aulas do semestre. para lembrarem, só até sexta-feira, dia 2. O município de Imagé está realizando a pré-matrícula através do seu site, a pré-matrícula online para novos alunos. Tem todos os fundamentos, creche, educação infantil, ensino fundamental, escola de tempo integral e também o EJA, a educação de jovens e adultos. Os interessados devem acessar magé.rj.gov.br. Após o cadastro, o interessado deve levar o cartão que será gerado no site com os documentos do aluno na unidade escolhida para confirmar as matrículas. Por falar em inscrições, estão abertas as vagas em todo o estado do Rio de Janeiro para o pré-vestibular social CCERG, que vale como preparação para o Enem, vestibular CDERG e outros vestibulares. Em Teresópolis, estão sendo oferecidas 150 vagas no polo do município. Os interessados, não só de Teresópolis, mas de todos os municípios que contam com polos, devem entrar no site que aparece aí no Bânia, CCERG.edu.br barra pré-vestibular social barra estúdio no PVS. A corredora, o Erika Fanny, representou o Rio das Ostras na 17ª edição da Meia Maratona Internacional, disputada domingo, dia 28 de janeiro, em São Paulo. E ela conseguiu uma excelente colocação. Ficou em 4º lugar na categoria geral feminina. ela ganhou um troféu personalizado, além de brindes e vales compras. A prova aconteceu no bairro de Itaquera e foram mais de 21 quilômetros de um percurso pesado com muitas subidas e altimetria elevada. Vale lembrar que o Erika Fanny é uma atleta incluída no programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Rio das Ostras. Parabéns, atleta riostrense. Vamos agora acompanhar as condições de tempo e temperatura na região sudeste. Segundo o Serviço de Meteorologia, deve esquentar no Rio com probabilidade de pancadas de chuvas à tarde. Acompanhe. No sudeste do Brasil, o tempo firme também prevalece em áreas do Triângulo Mineiro, interior de Minas, a metade norte do estado de São Paulo e as temperaturas devem voltar a se elevar. Além disso, no Espírito Santo a chuva acontece de maneira um pouco mais frequente e as áreas que fazem divisa com Minas Gerais. No estado do Rio de Janeiro, São Paulo, áreas do norte mineiro, pancadas isoladas acontecem principalmente a partir do período da tarde. Vamos falar de esporte? Então, o Brasil vence e avança no pré-olímpico de futebol. Retorno contigo, Maurício Aragão. A seleção brasileira pré-olímpica já garantiu vaga na segunda fase do torneio que está sendo disputado na Venezuela e que vale vaga para as Olimpíadas de Paris. Na noite dessa segunda-feira, o Brasil derrotou o Equador de virada por 2 a 1. Marlon Gomes e Pirani marcaram os gols da vitória brasileira. O Brasil joga quinta-feira contra a Venezuela ainda pela primeira fase, mas já está garantido no quadrangular final que irá definir os primeiros colocados como classificados para as Olimpíadas na França. E assim nós estamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias sempre, sempre agradecendo a você, amigo telespectador e assinante que nos acompanham aqui no canal 57 da SumiCity e também nas plataformas das redes sociais vinculadas ao nosso telejornalismo. Muito obrigado e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Olá, pessoal. Estou aqui para anunciar mais uma grande inovação do nosso governo. Oi, Vinícius. Deixa eu falar. Claro, fique à vontade. Olá, eu sou o Garrinchinha, seu servidor público virtual e inteligente. Estou aqui para ajudar você a emitir seus documentos com segurança e facilidade. É isso mesmo. Agora, com o Garrinchinha, o seu servidor público virtual, ficou muito mais simples e mais fácil emitir o seu alvará, certidões, IPTU, requerimentos, entre outros documentos, até fazer parcelamentos. Isso mesmo, Vinícius. Basta adicionar o meu número no WhatsApp. Anota aí, pessoal. 21 9 7151 3569. Garrinchinha, você também está presente no nosso site, não é isso mesmo? Correto, Vinícius. Basta digitar magé.rj.gov.br e acessar o chat que dou aquela ajudinha para agilizar os seus documentos. Pessoal, o Garrinchinha é tão inteligente que basta mandar uma mensagem de voz e ele entende a sua solicitação. Obrigado, Vinícius. Consigo também identificar o seu pedido com uma foto do documento do ano anterior. Essa eu não sabia, hein, Garrinchinha? Inclusive, você que é servidor municipal, pode solicitar contra-cheques, informes de rendimento e outros serviços. Muito bem, Garrinchinha. Estamos sempre a postos para trazer novas tecnologias a fim de facilitar a vida da população magiense. Eu espero que os servidores, os cidadãos e os investidores façam bom uso de mais essa ferramenta que a Secretaria de Governo desenvolveu com muito cuidado e que espera que seja de grande valia para todos vocês. Um forte abraço. É isso aí! Governando com amor e a todo vapor. Vem para Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família Estação Chocolate Estação Aventura A capital nacional do montanhismo Estação Inverno Estação Inverno Estação Cerveja Rota Cervejeira na capital nacional do Lúpulo Teresópolis Terra de Luz Vem para Terê Prefeitura de Teresópolis Rota Cervejeira Música Música Legenda Adriana Zanotto